Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso quinto episódio para dar continuidade a esta série e vou logo dizendo que se você gosta do conteúdo, por favor, peço um like seu aí no vídeo caso queira participar aí com a gente, o campo de comentários tá aí pra você dar dicas, sugestões e críticas desde que elas sejam construtivas, beleza? Se você ainda não é inscrito, como é 50% das pessoas que consomem vídeos aqui no canal, peço que considerem clicar no botão de se inscrever pra tá ajudando aí o trampo, beleza? Eu quero muito chegar aos mil inscritos e pra isso eu conto com o apoio de vocês. Sem enrolar muito, vou mostrar pra vocês como que tá a situação aqui da cidade no momento. Temos aí pouquíssimo dinheiro, né? Menos de 10 mil, porque no último episódio a gente fez uma mega reforma aqui, atualizamos essa rua aqui para a rodovia, né? Pra no futuro a gente conseguir estender ela como via expressa cortando a cidade, para no futuro a gente conseguir estender ela como via expressa cortando a cidade, né? Pra lá. E também fizemos aqui esta interseção. Teve gente aí que comentou que a interseção ficou legal, ficou bonita, pra eu não me preocupar. Eu agradeço vocês, mas de verdade, assim, sinceramente, ela tá me incomodando, mas vai ficar isso por enquanto, tá? Porque eu não tenho dinheiro pra ficar me preocupando ainda com estética. Essa interseção aqui, ela tá servindo por enquanto, ela tá atendendo todas as demandas, né? De quem tá na rodovia e quer ir para o nosso bairro industrial, de quem tá no bairro industrial e quer ir para o bairro residencial e retornar para a rodovia. Ela dá todas essas opções. Então, por enquanto, eu vou deixar ela. Talvez no futuro, quando eu tiver mais dinheiro, o dinheiro já não for um problema pra gente, eu vá dar uma reformada, deixar ela mais bonita, mais realista, beleza? Também fizemos aqui o nosso bairro industrial. Eu fiz uma reforma nele, né? Ele tava bem provisório aqui no início. Aí eu estendi, fiz esse mini anel industrial. Expliquei pra vocês no último episódio o funcionamento dele. E agora, como a gente não tem muito dinheiro, a gente tem que juntar um dinheirinho aí caso a gente queira expandir, eu vou aproveitar pra deixar o tempo passando, porém eu vou deixar o tempo passando ainda produzindo coisas pra cidade. Desta vez será um episódio pra gente detalhar a cidade, deixar ela mais bonita, pra mostrar pra vocês que a gente pode sim deixar cidades bonitas, sem assets, sem os mods que existem no PC. Eu vou atender aqui esses serviços que estão me pedindo, né? Água aqui, bora dar água ao povo. Beleza, água passada. E a gente tá com um problema de lixo. A minha ideia é fazer uma central de tratamento de lixo pra gente conseguir coletar o lixo dos dois lados. Tanto dessa região de casas, né? De residências, quanto da região de indústrias. Porém, o dinheiro ainda não me permite, o que eu vou fazer? Vai servir aqui nas economias e aumentar aqui o nosso orçamento para coleta de lixo. Pronto, eu vou deixar aí 150%. Eu espero que esse novo orçamento dê conta de atender aqui toda a nossa cidade, toda essa região. Por enquanto, os centros de reciclagem, eles estão bem aqui, ó. Estão na pontinha aqui do nosso distrito industrial. Então, eu acho que eu vou pegar um deles e vou colocar mais pra cá, pra gente conseguir atender também a zona residencial. Deixar ele aqui, nessa outra ponta, pra ver se a gente consegue ir atendendo, pelo menos, os problemas de lixo mais aqui profundão. Então, vamos ver se os caminhões de lixo estão vindo pra cá? Então sim, olha só. Aqui no roxinho, né? Roxo, meio rosa, que são veículos a serviço da cidade. Inclusive, ele já passou aqui e já pegou o lixo. Agora é só esperar os caminhões virem pra essas duas últimas casas, que também vão vir, vão atender. Eu acho que, por enquanto, vai dar pra ficar assim, embora estejam surgindo mais problemas de lixo. Mas vamos detalhar a cidade, beleza? Esse vai ser o foco do episódio de hoje. Como vocês puderam ver também aqui, eu passei duas passarelas, né? Uma passarela saindo daqui e indo lá pro distrito industrial. Duas passarelas que vai ajudar aí a população a se locomover aí, trabalhar sem precisar pegar um carro, entrar aqui na interseção e fazer a travessia pro outro lado. Não, agora eles podem ir a pé. A primeira coisa que eu quero detalhar aqui é justamente esse espaço da Via Expressa. Ele tá sem nada, tá meio xoxo, né? Tá meio sem graça. Então eu vou começar a detalhar aqui, colocando umas cercas. Eu vou ver qual cerca que eu acho que combina mais com a autoestrada. Eu sei que eu posso colocar a autoestrada com barreira de som, né? Que ele já fica aquela barreirinha. Mas eu acho isso muito urbanizado por uma cidade que ainda é pequena. Então eu vou colocar as cercas manualmente pra ficar bonitinho. Eu acho que combina bastante essa daqui, ó. Que já dá um ar também de cidade pequena, né? A cerca pra fazenda. Eu vou colocar ela, vou vir aqui na entrada da cidade e puxar aqui uma cercazona até lá embaixo. Beleza, coloquei aqui, ó. É a outra ponta. Agora eu vou fazer o caminho da volta. Vou tirar aqui essas opções pra não me atrapalhar. Pronto, coloquei as cercas aí dos dois lados. Vamos ver como é que ficou? Vou colocar o carinha aqui pra gente andar. Olha só. Ficou bonitinho. Eu acho que ficou bem válido, né? Essas cerquinhas aqui na autoestrada. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá aí, fiz aqui do outro lado também. E agora eu vou estender pra lá nessa curvinha aqui. Selecionei aqui a forma livre e vou fazer as curvas, né? As curvas aqui são bem de leves. Beleza. Gastei um tempinho aqui, mas a coisa parece que fluiu. Vamos dar uma volta aqui? Vamos dar uma dirigida? Pra gente ver como que ficou nossas gradezinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem a grade aqui no meio. Tem a grade do outro lado. E vamos dirigir. Eu fiz até lá na frente. Eu acho que é um detalhe bobo. É um detalhe bobo. Mas eu acho que isso traz uma característica, assim, especial pra nossa cidade, né? Uma característica mais única de que não é uma cidade tão genérica, né? Não é uma cidade tão comum, igual você vê por aí de outras cidades, de outros jogadores, né? Eu fiz aqui, ó. É bem simples. Na verdade, não é difícil de fazer. Só é um pouquinho demorado. E eu fiz até lá o final, até a ponte. E eu fiz a saídinha aqui também, ó. Nas saídas eu coloquei essas grades, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Pra quem tá saindo da cidade também vai pegar as grades aqui nos acessos, né? Nos acessos. Vamos pegar o busão aqui. E eu vou mostrar pra vocês, olha só. Eu acho que acrescenta, pelo menos um pouquinho, assim, no nível de realismo da cidade. Aí vocês podem ver. Cerquinha dos dois lados. Pra quem vai pegar a autoestrada e vai embora da cidade. E aí, essa grade vai até o final. Beleza. Agora que a gente tem essa gradezinha aqui, chegou a hora de enfeitar ela, né? Eu vou colocar algum verde aqui, né? Árvores. Talvez arbustos. Eu acho que é um arbusto. Arbustos aqui no meio iriam ficar legal. Só que eu não sei se cabe. Vamos ver. Esse daqui é muito pequeno. Esse aqui é muito pequeno. Vamos ver se tem outro aqui mais bacana. É. Eles são meio grandes pra ficar aqui. Hum. Lembrei. A gente tem aqui uns tipos de árvores diferentes da última série, né? Como o mapa aqui é tropical, a gente não vai ter, né, os pinheiros que a gente tinha no último mapa, da última série. Mas a gente tem a palmeira, né? A gente tem aqui a palmeira. A gente pode utilizar dessas palmeiras. Mas eu gostei bastante disso aqui, ó. Que é o estilo de moita mesmo que eu tava procurando. E é um estilo bem tropical mesmo, de mapas tropicais. Eu vou ir colocando essas mini palmeiras, né, aqui ao longo da rodovia, até lá embaixo aqui. Eu acho que vai dar um efeito legal, vai dar um realismo legal na nossa cidade. Beleza, terminei. Vim até aqui a ponta do rio, ó. E aí vocês veem que agora a gente tem essas mini palmeiras aí entre uma rodovia e a outra. Eu acho que ficou bem legal. Deu um detalhismo a mais. E de cima também ficou agradável de se ver, né, esses pontilhados verdes. Agora chegou a hora da gente detalhar as duas outras margens, né, as margens da ponta. Vou ver aqui que tipo de árvore a gente tem à disposição. Eu gosto bastante dessa daqui, ó. Porque ela é uma árvore grande, então ela faz meio que... Os galhos dela, as folhas dela invadem a avenida. Então eu acho que eu vou me aproveitar dela mesmo. Então vou colocar aqui nas margens. E a gente vai ver como que vai ficar isso aqui no final. Beleza, terminei aqui o nosso corredorzão verde, né? Ficou um corredorzão verde agora aqui na nossa via expressa. Eu achei que ficou bem bacana, ficou bem bonito, ficou diferente. E melhor do que aquela coisa seca que tava aqui, né? Aquela coisa sem graça. Vou até colocar o carro aqui pra gente dirigir novamente pra gente conferir agora como é que tá esse corredorzão. Opa! Coloquei um pedestre e ia ser atropelado. Beleza, agora a gente tá aqui com um ônibus. Vou até trocar porque o ônibus é meio lento. Beleza, aí ó. Fusquinha. Às 120 por hora aqui. Na entrada da nossa cidade. Quem? Os turistas que chegarem, os novos moradores. Eles vão ter aí essa visão. A passarela aqui. Vão ter essa visão aí da cidade. Pelo menos a primeira impressão vai ser até que agradável. Apesar da gente ter um monte de indústria aqui na direita, né? Mas eu acho que tá ok. Aqui na frente, eu acho bem interessante porque aqui sim os galhos das árvores se fecharam lá em cima, né? Então ficou meio que um túnel mesmo, né? Então eu achei que ficou bem bacana, bem legal. Tem aqui as gradezinhas, ó. Vamos ver se ela quebra? Quebra não, ó. É bem forte essa gradezinha aqui, viu? Então, tá aí. Aqui é a entrada da nossa cidade. Agora eu vou fazer uns caminhos, né? Caminho aí pra galera passear, poder andar de bicicleta. Vamos selecionar aqui a forma livre. E vou fazer aqui uns caminhos. Esse estilo meio caracol mesmo. Vai e volta. Beleza, tá aí. Ficou um caminho aqui meio caracol, né? Ficou meio zigue-zague. De cima deu uma aparência legal. E agora eu vou preencher esse espaço, claro, com árvores. Selecionar o pincel aqui no mais forte. E ir preenchendo esses espaços aqui, ó. Entre a rua, né? As casas e a nossa via expressa. Beleza, agora sim a gente tem aqui a nossa travessia, nosso caminho pavimentado aqui, né? De zigue-zague. E temos aqui a nossa avenida via expressa. E eu coloquei árvores aqui desse outro lado também. Embora a poluição não deixe a gente ter um visual bem agradável daqui, né? Mas tá, o importante é que tá bem detalhadinho, tá tudo bonitinho. Agora eu vou me aproximar aqui destas... Desta parte aqui, né? Parte que vem no rio. Vou colocar umas pedras aqui pra gente detalhar esses barrancões, né? Dar uma disfarçada nesses barrancões aqui. Então, coisas que eu já fiz na minha última série. Mas repetindo aqui pra mostrar pra vocês que a gente pode sim dar uma detalhada legal. E deixar a cidade bonita sem os assets, sem os mods do PC, né? Na medida do possível a gente vai se virando aqui com o que a versão do console nos permite. Beleza, coloquei um monte de pedra aqui, né? Uma amontoada aqui de pedra. E aí, pelo menos, deu uma disfarçada aqui no terrão. E eu vou agora preencher aqui com as árvores. Tá aí, barrancão aqui do morro já disfarçado. E eu acho que ficou bem melhor, né? A gente tem uma subida aqui bem íngreme. Mas com essas árvores aqui, essas pedras tampando o terrão. Eu acho que ficou uma vista bem mais bacana, bem mais tropical, né? E só nessa brincadeira aqui que a gente ficou detalhando aqui, ó. A cidade ganhou muito mais corpo, ganhou muito mais vida. E ganhou muito mais dinheiro. Já temos aí 100 mil aí em caixa pra gente fazer uma expansão da nossa cidade. E eu vou aproveitar pra criar aqui essa zona aqui, né? Que a gente só fez os quarteirões, mas ainda não tem nada crescido aqui. Vou aproveitar essa demanda. A demanda por residência tá até que consideravelmente alta. Então eu já vou começar a lutear aqui e já passar também os comércios, né? Esse quarteirão aqui já foi. Colocando aí sempre os comércios na avenida. E as casas aqui nos quarteirões de trás. Beleza aí, tudo zoneadinho. Provavelmente isso aqui vai crescer uma metade rápida. A outra vai crescer bem devagarzinho. Porque a gente não tem tanta demanda assim. Inclusive a de residência já desceu. Agora só falta a gente passar uma aguinha, que eu sempre esqueço. Beleza, água passada. E agora é esperar isso aqui crescer. Vou encerrar o episódio por aqui, beleza galera? A gente não fez muita coisa, confesso que esse episódio não teve muito avanço. Mas a gente conseguiu detalhar aqui algumas coisinhas. E foi pra gente juntar dinheiro, né? Eu quis aproveitar esse episódio, já que eu ia ter que ficar um tempão esperando aqui a gente juntar dinheiro pra continuar. Dar continuidade à série. Falei, pô, eu não vou esperar um tempão aqui parado, né? Vou aproveitar esse tempo pra dar algumas dicas aí de detalhes pro pessoal. Eu não sei se vocês curtem tanto, assim, essas dicas mais, assim, de detalhes. Dicas estéticas, né? Não afetam em nada o funcionamento da cidade. Mas eu gosto, eu acho que deixa a cidade bem mais característica, bem mais viva. Bem mais única, né? Não fica uma cidade genérica aí, uma cidade padrão. No próximo episódio, prometo que esse sim, vamos ter aí um conteúdo de expansão a mais. Eu vou criar um parque aqui, né? Um parque com a DLC Parklife, né? Pelo menos um mini parque, nada ainda de parques grandes. Um mini parque de bairro mesmo, mas um parque manual feito à mão. Eu acho que eu vou criar ele aqui, ó, bem aqui. Criar um quarteirão grandão e fazer ele aqui. E também pensar aí nessa coisa do lixo, né? Porque a gente tem um problema aí com o lixo. E agora que a gente vai expandir mais, esse problema vai ficar mais evidente. Então eu vou pensar aí numa central de processamento de lixo. Então é isso. Espero vocês na sexta-feira, às 17 horas. Estou postando vídeo segunda, quarta e sexta. Sempre às 17 horas. Forte abraço, convite que está feito. E até lá! Tchau, tchau!